Música Terça e quinta-feira são dias de sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria e neste dia 10 de novembro os parlamentares discutirão e votarão três projetos de lei. Esses projetos todos de autoria de vereadores da Casa Legislativa. Veja agora mais detalhes sobre essas proposições. O primeiro projeto denomina de Mário Dalvite a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas localizada no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A autoria dessa proposição é conjunta dos vereadores Deile Silva e Daniel Diniz. O segundo projeto em discussão e votação institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente que tem por finalidade promover a instalação de lixeiras coloridas para separação de lixo em escolas sediadas em Santa Maria. A autora desse projeto é a vereadora Celita da Silva. Já o último projeto considera de utilidade pública municipal a GAIA, que é a Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social. A autoria desse projeto é do vereador Valdir Oliveira. Essas discussões você acompanha ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Mais detalhes sobre essas proposições você confere no site do Parlamento Municipal. O endereço está aparecendo na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.